Fala galera, aqui é o Giorgio, daqui é o Kiro E no vídeo de hoje eu vou reagir a algumas manipulações bizarras Eu já fiz um vídeo desse lá atrás e essa é a parte 2 Como foi um sucesso, eu dou o repeteco pra vocês Deixa aqui embaixo nos comentários se você já viu algum vídeo de manipulação estranha E deixa indicado aí porque quem sabe a gente faz uma parte 3 Então já mete o dedo no like e bora pro vídeo Então bora pro primeiro vídeo aqui, eu não assisti ainda Eu vou assistir junto com vocês pela primeira vez Caraca A menina até babou Eita p*** Mano do céu É violento o negócio, é violento Eu não deixaria minha mãe fazer isso Mano, é quase um fatality Caraca Nossa Meu Deus do céu, o que que foi isso? Mano, fique com medo cara, pode ser machucado legal ali Meu Deus do céu, eu arrepiei aqui ó Não tô mentindo, se liga Eu arrepiei nesse mano, é sério Foi pesado, vamos ver mais um Caraca Mano, isso aqui é violento mano Isso aqui pode machucar mesmo Assim, não teve cuidado nenhum A menina sentiu dor Eu fiquei triste com esse cara Fiquei chateado, mas vamos lá A menina tá chorando Tipo dando risada de nervoso, tá ligado? Tá maluco Eu não entro na casa desse cara não Não quer, não faz isso comigo Ele não, vai sim Toma Toma O cara quase quebrou o braço dela Ela virou aqui Ela tá triste mano, ela tá com medo Nossa, cara Que violento Galera, não façam isso em casa Pelo amor de Deus Eu tô com dó da menina Na moral Inala Toma Atrás Mano Eu não tô acreditando nisso Vou até parar aqui com esse vídeo Porque eu tô ficando triste Galera, esse vídeo aqui que eu recebi É de um mano Que ele fingiu tá com dor E ele foi no pior Quiropraxista lá da gringa Avaliado Ele tá pondo O apoio de pescoço ali Pra fingir que ele tá com dor Se cola, tá ligado? Tá ligado? Alô 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 Alô, senhor Prazer em conhecê-lo Prazer em conhecê-lo O que é o nome? Ah, Robin Robin, olha lá Eu vou colocar um pouquinho mais fresco aqui Sim Ah, ah Como é que se sente, senhor? O que você fez? O cara é meio violento, né? Just turn your head Ok Mano, esse moleque é muito corajoso Ele não tem as morais, não Ele é meus colegas Um... Turn around Ok Então... Ah, ah, ah Como se sente? Eu não sei Você sabe como fazer isso? No caos? Não, essas são profissionais Você sabe como fazer isso, certo? Sim, claro Então por que o vídeo é esse carro? Turn around Sim, ele está controlando o YouTube Com tutorial para tratar de procurar o caos estivo Calma, calma Calma, calma Calma Mas é isso que o cara tá falando Não é que não praticemos Você está criando estabilidade na espalha É muito variável Ok Eu estou tentando medir o seu lado Isso é bom? Não é ruim Mano, o que esse cara está inventando, irmão? Sempre verifica a avaliação do lugar que você vai Uma estrela é osso Mano, o que é isso? Mano, muito ruim Coloca de novo, é melhor Vamos higienizar as mãos Não tem problema Um segundo, um segundo Não, não, não Não, não, não Você não sentiu dor É tudo coisa da sua cabeça Mordeu um chocolatinho ali Ok, então ele realmente me fez sanitizar as mãos cinco vezes e ele está comendo comida enquanto ele me tratando Agora, é por isso que eu chamo de higiena, certo? O cara está comendo um chocolatinho na consulta, mano Que da hora Não é possível, mano É mentira isso Um beijo O pescocinho, o que eles vão aprontar? Vamos relaxar Ok, eu estou relaxado Ah, não, não. Ah, não Como ele inclina a cabeça Ah, você está bem? Não Não Deixa mais que nem o peixão Não, ele está bem Ele está bem Ah, ah, não Cara, não é legal Vamos passar ali Perfeito Musculatura, alinhamento Vou medir aqui, ó Tá mais alinhado agora, tá 100% Mas no que ele tá medindo o bagulho, velho Galera, não existe essa medição de centímetros Tipo, não tem como medir um centímetro e um centímetro depois, tá ligado? É bizarro, velho Vídeo bizarro, esse vídeo foi muito bizarro Vamos pro próximo Bom, galera, me mandaram um vídeo aqui de um quiropraxista gringo aí E falam que ele é meio violento Aí vamos ver o que vai rolar Bom, estamos aqui com a primeira vítima desse quiropraxista aqui da gringa Tem até uma musiquinha trágica aqui do elevador que vai subindo Por essa manipulação aí A musiquinha é muito boa Ele vai meter... Ah, ele vai meter a tração zassa Nossa, deu até uma pausa aqui A mulher não sabe se foi boa ou se foi ruim Ela tá meio triste, tá ligado Não, eu quero minha mãe, tá ligado? Mano, isso aí é muito perigoso Tem alguns casos que a gente faz uma tração, né? Pra aliviar a pressão dos discos Mas isso é muito violento, é muito agressivo Não tem especificidade, sabe? É algo que pode realmente machucar Então não façam isso em casa, pelo amor de Deus As pessoas tão sofrendo nessa consulta Tô ficando na bad, tô ficando triste Bom, tamo aqui no bar agora E o mano vai dar um shiorukem nele, eu acho Alguma coisa assim, não sei Eu não assisti assim ainda Vamos ver Carroaca, mano Mano É um brutal É um fatality o bagulho É aquela tipo dança dos famosos, tá ligado? Dança, dançando por um sonho Que que é isso, irmão? Que que é isso? Não, para Moleque do céu Que vídeo é esse? É um showman Da hora, mano Esse foi muito bom Esse foi bom Mano, aqui Agora Eu acho que é uma sequência Mano, é vários É vários Você tá maluco, irmão Ó, na moral Não façam isso em casa, tá? É super perigoso Deve ficar com medo eu Vamos pro próximo A mulher tá morta já Já começou É brazuca, é brazuca Suas mãos maravilhosas Ai, que gostoso Você tá maluco, mano Mano, torço pra um lado, torço pro outro Bora pro próximo Vídeo caseirão Domingão Você lá em casa com o pai Vamos ver o que vai rolar Tomando uma cerveja Aquele gole de breja Antes de... Você tá maluco, mano Você tá maluco, mano Você tá maluco Galera, eu sei que muitos de vocês fazem isso em casa Com seus familiares Ou até com você mesmo Parece não ser nocivo, né? Parece ser uma coisa tranquila Mas assim, pode machucar E quando você se estala muito Às vezes você pode até falar Ai, gostosinho Mas com o tempo Isso vai criando uma instabilidade na sua articulação E fica muito difícil o seu corpo encontrar uma posição Onde ele vai funcionar melhor Então procure um profissional Pra você conseguir fazer uma sessão correta E você ser ajustado aonde precisa De maneira específica Pra você não se machucar e se lesionar Fechou? Combinado? Bom, galera, então se separaram aqui um último vídeo pra mim E eu vou assistir Mas antes, deixa o medo no like E deixa nos comentários se você tem alguma indicação de vídeo Porque quem sabe a gente faz uma parte 3 Bora lá Maluco O cara tá subindo, mano Que nem um peixão amarrado pelas pernas, mano Que loucura Tem até uma estrutura feita Pra levantar a parada O cara tão animado, mano Você tá é maluco, papai Mano, o cara morreu Ele não vai levantar Ele não vai levantar Não vai, mano Não levanta Não tem como Tá maluco, o cara dá um puta tranco Ele tá vivo, pelo menos Não consegue levantar Não vai levantar Vai levantar Não vai levantar É um peixinho mesmo, não é um peixe Não anda, mano Não peixe, mano Você tá maluco, galera Será que ele vai conseguir levantar? Não vai, mano Levante e anda Não vai, mano Deve ter machucado alguma coisa ali Você tá maluco, mano Que loucura Eu fiquei com medo nesse Galera, vocês viram aí um monte de exemplos de manipulações Que não devem ser feitas de forma alguma Sempre procure um profissional habilitado Pra poder realizar os ajustes Não tentem isso em casa, por favor Pode machucar de verdade Pra você se tornar um quiropraxista Você passa por uma graduação de 4 a 6 anos Fora a pós e os treinamentos que tem Pra você poder clinicar Então, por favor, sempre procure o profissional Não tentem isso em casa Pode realmente machucar, fechou? Espero que vocês tenham se divertido com esses vídeos Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça uma parte 3 Se tiver bastante like, obviamente eu vou saber que vocês gostaram E eu vou fazer Se você não segue a gente, segue a gente aqui no Youtube E também a gente lá no nosso Instagram, que é o quiropraxia Fechou? Um grande beijo e até a próxima E também a gente lá no Instagram, que é o quiropraxia E aí E aí E aí